Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soares Fiche Rapaziada, se a régua tá no chão, é porque teve traída em cima dela Tá no ar mais um vídeo do canal Soares Fiche, tamo aqui numa lagoa Que é a primeira, a segunda vez que eu venho, a primeira vez eu tive bastante ataque Vou mostrar pra vocês alguns dos ataques que eu tive na primeira vez Hoje, o Gabriel teve um ataque e eu tive um Peguei uma traída bonita, vou mostrar pra vocês, medida bonita O Gabriel teve um ataque e perdeu Primeira vez, vários ataques, não peguei nenhuma Hoje, dois ataques e uma traída Papai, deu um ataque na isca sua hoje? Deu um ataque? Fala aqui, rapaziada Fala pra rapaziada, rapaziada, atacou bonito Atacou bonito Acompanha o vídeo até o final aí, rapaziada Deixa aquele like e eu só tenho um pedido pra vocês Se inscreva nesse canal, rapaziada Tem muita gente que assiste o vídeo Todo domingo eu posto vídeo O pessoal assiste e não é inscrito no canal Se inscreve, rapaziada Dá essa força pra nós aí Vamos crescer juntos aí, se Deus quiser Fechou, rapaziada? Então, lagoinha nova Aqui tem uma lagoa Ali embaixo tem outra gigante E lá em cima tem uma menor Vocês vão ver elas aí no vídeo Porém, essa aqui É a que tem a melhor estrutura A traída Eu tô aqui na região de Itu Hoje É isso aí Vamos bater isso aqui, vamos ver se nós tiramos mais Porque não tá fácil não, rapaziada Agora que tem a primeira ação Vamos ver se você já quer vai Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Que lava. Vamos lá. Nossa, que porcada, velho. Nossa, bicho bonita essa. Ô, filho, pegamos, filho, pegamos. Pera aí, ó, 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 filho. Pera aí, o papai leva aí pra você. Pera aí. Tá bom? Combinado? Pera, filha. Pera, pera, pera. Rapaziada, que porrada, velho. Ó. E vai beirar os 50, rapaziada. Deixa eu ver se eu tô filmando, tá? Ih, rapaziada, ó. Ih, espetáculo, velho. Vamos medir ela ali perto do Gabriel ali, que ele já tá... Deixa eu não me engano lá já. E já vou falar pra vocês aí aqui, rapaz. Saiu o dente dela, ó, na pancada. Ó. Vou ir levar ela ali, rapaziada, perto do Gabriel. Eu vou medir ela. O Gabriel perdeu uma ali. E eu já perdi várias. Igual vocês viram. Eu vim em outro dia aqui, rapaziada. A represa tava mais baixa. E eu perdi várias. Hoje, meu primeiro ataque é a primeira traída. Vou mostrar pra vocês aqui na medida. Vamos ver quanto é dar. Chega pra lá um pouquinho. Aí. Deixa eu ver se eu medir. Deixa eu medir. Pode? Pode. Pera, pera. Tenho cuidado. Cuidado, Gabriel. Você vai muito fofoito com a mão. Você vai tomar uma... Olha que você vai ver. Olha. Ó. Tá bocando que eu... Olha, bocadinha, ó. Ó. Censa aí, filho. Censa. Ó, só. Tá rapazando a boquinha dela encostadinha ali, ó. 43. Beleza ou 44? Não botou um caneta, não. Bonita, bonito pra ele. Eu não botou um caneta, não. Pera, filho. Pera, filho. Não mandei soltar ainda. Bonita, bonita. Mostra aqui. Mostra. Top? Top. Ó, agora pode vir aqui, ó. Vem até aqui, você. Pode entrar na água. Ó, só o tabu oficial, ó, rapaziada. Agora, abre o alicate e balança. Ó. Vai, papai, ó. Vem cá. Ó, vai, papai, ó. Ó. Ih, cara, ela vai se camuflando. Ó. Foi bonito, né, filho? É. Ó, joga agora. Que joia padrão. Toma, fala. Ó, rapaziada, essa bateu no zarão baby preto. Ó, a água tá muito limpa, rapaziada. Então, eu coloquei aqui um... Uma risca preta. Ó, porque, ó, como a água tá limpa, ó, o preto destaca bem. O preto ou o branco destaca bem. O cabelo tá no ligeirinho vermelho. Ali onde ele tá, ó, tem uma traidinha ali que já tá com duas vezes a risca dele. Vou deixar ele lá brincando com ela, tentando pegar ela. E eu vou ficar aqui, ó, nesse pontinho, que é o único pontinho aqui que tá bonito. Lá pra frente também tá bonito, mas não tem como chegar lá. Então, vai ter que ser aqui, meu. Fechou, rapaziada? Então, vamos aí. Seguir batendo risca aqui. Vamos tentar ver se nós tiramos mais traídos pra mostrar pra vocês. Vou dar uma dica pra vocês aqui, rapaziada. De trabalho de isca. Principalmente o zarão. O zarão, tenebroso. Todas as vezes que eu faço isso. O zarão é uma isca. O nome já diz. É uma isca que zara, certo? E aí o que acontece, rapaziada? Quando você tem muita estrutura que você não consegue zara a isca, eu dou o primeiro arremesso, ó. Caiu em cima do mato, tirei do mato. O primeiro arremesso que eu dou no local, eu recolho meio rápido, ó. Continuo e meio rápido. Ó, continuo aqui meio rápido. Eu dou mais um arremesso. Recolho um pouquinho mais devagar. Dando um toquinho assim, ó. A isca vem dando uma bundadinha na água. Ó. E aí o terceiro arremesso, sempre no mesmo lugar. Aí eu venho mais devagarzinho ainda. Ó. E vem zarando a isca. Fazendo o trabalho original da isca. Que é zarar. Maioria das vezes, ela bate no primeiro arremesso. Aí como você tá recolhendo rápido, ela erra o ataque. Aí ela já ficou nervosa porque ela errou o ataque. O segundo arremesso, você joga, ela... Você vem mais devagar, ela já pega. Fechou, rapaziada? Então isso aqui é uma dica de como trabalhar a isca aqui na nossa região aqui de Sorocaba. Tá, rapaziada? Mais um, rapaziada. Eita, doida, velho. Bateu longe, rapaz. Branquinha. Ó. Só no fiozinho. Mais um pulinho que ela dá, ela vai escapar. Que fofinha. Pequeninha, pequeninha. Pequeninha, filha? Uma pequeninha. Que só tá em casa. É pra caber, é pra caber, é pra atacar. Essa foi no tenebroso, rapaziada. Parou de atacar no zarão. Tá. Ó. Bonitinho. Parou de atacar no zarão. Coloquei o tenebroso. E tá aí, ó. Mais uma branquinha lá pra vocês verem. Tá. Top, rapaz. Tá. Passa a mão aqui. Passa a mão. Fecha bem, segura bem. Vai mais perto. Tá lindo aqui. Vai mais perto. Vai mais perto. Aí, abre o alicate. Ah, vai pra cima, menino. Vai. Ó, tá o lado aqui, ó. Ó. Tchau. Olha lá, foi pra vida, né? Tchau. Vou jogar rápido, que você conversa demais. Aí, Ju, né? Rapaziada, o menino fica o deia inteiro falando. Rapaz, o deia inteiro. O bicho não para de falar um minuto. E o seu daíste, cara. E o seu daíste. Você viu, ó. Tem que ficar caladinho pra ficar chorando. Né? Né. É, e você chora, né, menino? Fim da lega. Isso aí, rapaziada. Ó, mais uma trairinha. Não tá fácil, rapaz. Eu tô... Graças a Deus, eu tô com aproveitamento de 100% até agora. Dois ataques, duas traídas. O Gabriel teve um ataque e perdeu. Quer dizer, três ataques e duas traídas. Não tá 100% não, mas... Tá quase. O Gabriel teve um ataque ali, perdeu e desistiu da traída deles. Esse cara tá no pontinho ali que tá ruim de arremessar. Eu não vou nem arremessar. Eu tô insistindo aqui, rapaz. Nesse cantinho aqui tá dando bom. Vamos ver se Deus quiser. Só mais um aí pra nós fechar o vídeo. E ir embora porque já tá quase na hora. É, filhote. Pega! Pega, gente, pega! Pega, menino! Ah, menino! Pega, gente, pega! Rapaziada, esse foi mais um vídeozão aqui do canal Suarez Fishing, rapaziada. Terminando aqui no carro de novo porque lá fora já tá escuro, rapaz. Escuro, escuro, escuro. O garotinho tá ali mandando, vendo uma bolachinha, né, filho? Uma aguinha. Top? Top. Fala o joio aqui. Pegou peixe hoje? Me pegou não. Escapou? Escapou. Ah, então fechou. Fechou, rapaziada? Então foi mais um vídeo do canal Suarez Fishing. Explicando aqui no final pra vocês que é o seguinte. Primeira vez que eu vim nessa lagoa, tive vários ataques. Como vocês viram, eu virei ataque pesado. E não consegui fisgar nenhuma. Aí eu voltei de novo. Porém, eu voltei quase um mês depois. Choveu, a presença encheu, a água tá bem suja. No dia de hoje, a água tá bem mais suja do que o primeiro dia. A água tava bem limpa. Mas, ao contrário do primeiro dia, que teve bastante ataque, não pegou nenhuma. Hoje teve... Eu tive praticamente dois ataques bons. Peguei as duas traídas. O Gabriel teve um ataque e perdeu. A lagoinha aqui é um lugarzinho top aqui na região de Itur. Se Deus quiser, ela vai sair muito conteúdo bom aqui pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, com mais um vídeozão aqui no canal da história da Ficha. Se você que acompanhou o vídeo até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve pra ajudar nós. Se Deus quiser, vamos bater esses dois mil inscritos aí rápido. Quando bater os dois mil inscritos, fazer um sorteiozão top pra quem é inscrito aqui no canal. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto. Até a próxima pescaria. Vamos que vamos, filho? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Fala. Fala. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. E o joia? É nóis. Fala, é nóis. É nóis. Vamos lá, rapaziada. Obrigado.